Painel Arena Virtual, perfeito para sua liga! E é isso aí! Hoje sim, hoje sim, eu sou o Juliano TDB, aquele que você só vê na TV E chegou finalmente aí o Option File do PES Vício BR Isso mesmo, ele divulgou hoje ou ontem, se não me engano, ontem, desculpa Ele divulgou ontem o Option File das principais ligas do eFootball PES 2020 E como sempre a gente faz aqui no canal, a gente ensina como instalar Você primeiramente tem que pegar no link, o link da descrição do vídeo Que é o link do blog do PES Vício BR E fazer o download de forma gratuita É papai! Lá o Option File é gratuito Então, você vai no link da descrição, clica lá, faz um download, tá certo? Vai gerar esse arquivinho aqui, ó PES Vício BR Option File PES 2020 Versão 1 É um arquivinho de 216 MB E ele vem compactado E o que você vai precisar? Pô, TDB! Eu preciso do quê para fazer isso? Você vai precisar de um pendrive, é isso mesmo Um pendrive, onde você vai poder colocar esses arquivos descompactados E levar até o seu Playstation 4 ou o seu mobile, tá certo? Então, vamos ao que interessa? Você pega um pendrive, espeta ele no seu computador E vamos lá, aqui O ideal é que você faça uma formatação rápida no seu pendrive Olha aqui, ó O meu pendrive está aqui Na de USB-P aqui Vamos lá Formatar Fetch 32 Lembrando que é em Fetch 32, pessoal Aqui Você pode até colocar um nomezinho aqui, por exemplo Ah, não precisa colocar um nomezinho, não Vou pôr em formatação rápida E iniciar Vai dar um okzinho E Com a musiquinha de Fundo do caminhão Do gordinho Que é um caminhão de produtos de limpeza Aqui na quebrada Não sei se está vazando no áudio para vocês Mas aqui para mim está O caminhão do gordinho de produtos de limpeza Passando aqui na rua E está fazendo aquela propaganda padrão Voltando ao que interessa Foi feita aqui agora A formatação do pendrive Vamos pegar aqui o arquivo que está na área de trabalho Cadê o arquivo que está na área de trabalho do PESVício Que estava aqui até agora Aqui PESVício BR Manda para cá Para a raiz do seu pendrive, papai Olha aí Rapidinho vai fazendo a transferência Vamos aguardar aqui as transferências Fazer sem cortes para vocês Para vocês verem que o negócio funciona mesmo, papai Olha só 5 segundos Bang Transferido Aí você vem aqui Com o seu Ah galera Se você não tem o WinRAR instalado Procura aí no Google Win W-I-N-RAR WinRAR W-I-N-RAR Vai lá Instala ele Clica no botão direito Clica aqui depois Extrair Aqui Ele vai extrair Todos os arquivos Na raiz do seu pendrive Olha lá Está fazendo aqui A extração dos arquivos Lembrando que aqui são os escudos Uniformes Competições É praticamente Completa aí O O Option File Do PESVício Ele Sempre lança A A versão 1 Com as principais ligas E durante a temporada Ele vai lançando Novas versões Novos Updates Então Se você quiser Novos updates Para sua Para o seu PES Para o seu Option File Para o seu Licença Do seu jogo Vai acompanhando Siga lá PESVício BR Vou deixar Também aqui O link De descrição Do canal Dele E fica Você se inscreve Lá Ativa o sininho Do cara Que sempre Que tiver Atualização De OF Você vai ser Notificado Aqui é mais Para os inscritos Do canal Que gostam Do Saber como Funciona Eu estou explicando Aqui Lembrando que Eu gosto de fazer Uniformes Personalizados Tipo da Como a gente vai fazer Aqui a Master League Liga do PESVUMOR Cada time Vai ter seu próprio Escudo Por exemplo Se tem um time No bairro Gostaria de representar No PES É só criar Entendeu Então Mas aqui As principais Ligas Estão Já No PENDRIVE Então aqui Você pode deletar O arquivo zipado Você já pode Deletar Feito isso Tchau E bênção Entrou aqui Tem competições Os TEDs E as logos A Liga Escudo Kids Patrocinadores E os TEDs Premier League Seria a Team Skybet Championship Beleza Então Essas são As ligas Que estão Nesse Option File Do PES Vício Então Vamos agora Para o Videogame Ui Enfim Chegamos Aqui agora Para o canal Isso mesmo O PENDRIVE Já está Devidamente Espetado No videogame Né Essa já é a versão Full galera A versão 1.01.01 Pacote de dados 1.01 Lembrando que dia 12 Agora Vem uma atualização Onde vai vir Todos os elencos Atualizados Dia 12 Lembrando A quinta-feira Como toda Quarta Para a quinta-feira Tem a atualização De dados Do PES Então Vai ter aí A atualização Dos elencos Com os jogadores Já nos seus Devidos Clubes Né Papai Vamos lá Vamos entrar aqui Vou ensinar Para vocês Agora O passo A passo Para instalar Este belo Option File Do PES Vício É PESVício BRI Monstro Para mim Um dos melhores Youtubers De conteúdo De Pro Evolution Soccer Né Ele que Também foi o primeiro A fazer live Do jogo Antes do lançamento Gerando alguma polêmica Com as brigas Entre outros Youtubers Nas redes sociais Eu gosto Eu gosto De ver essas brigas Eu acho Que É um Entretenimento A parte Entende Tá lá O serviço EFURBALL PES 2020 Online Já está disponível Você já pode Jogar Online Ok A manutenção Será aplicada Na quinta-feira É onde vai vir A atualização Dos elencos Olha lá O principal O que vai vir No pacote Atualizações E adições Modelos de rosto Atualizados Uniformes Atualizados Mais modelos De juteira Adicionados Mais estilos De bolas Adicionado E ajuste Na jogabilidade Com correção De um erro Que às vezes Fazer com que A resistência Do jogador Fosse consumida Mais rápido Ou seja O jogador Cansava muito rápido Mas vão corrigir Esse erro Aí Tá certo E correção De um erro Que às vezes Fazer com que Os direcionais Analógicos Para dar Se de responder Olha aí Alguns erros Alguns bugs Ajuste o sistema De faltas Para aumentar A precisão Colorei na resposta Comandos Do drible Preciso Ao dominar A bola E também Ajudar na interação Entre o jogador E a bola Ao fingir um chute Durante o domínio De bola Legal E também Outras Variedades Os ajustes Menores Que foram feitos Os modos Para melhor A experiência De geral Do jogo Ou seja O jogo Vai mudar O jogo Vai mudar Esperamos Que para melhor Aí aqui É aquela Mensagenzinha Em inglês Que eu entendo Tudo A primeira atualização Vocês vão poder Ver isso aí Tudo No game De vocês Tá certo Galera Dia 12 Agora Dia 12 Agora Vamos lá O que interessa Met day Um monte de coisa Um monte de informação Legal para vocês Olha aqui Já tá até piscando Bichinho aqui Piscou Editar Certo Vamos lá Primeiramente Galera A gente vai Em importar Exportar Para a gente Poder fazer O pequeno Tutorial Que a Konami Disponibilizou Para vocês Para vocês Fazer A edição Dos seus próprios Times E tal Olha lá Então eles vão fazer Um tutorial Zinho 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 Padrão Deles Ensinando O que A gente Alguns já sabem Outros não Olha aí Importar Tutorial TED Bibi 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 Naita Aí você pega Esse aqui Bibi 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 Vai escolher Um time Que vai ser importado Vou pegar O primeiro time Aqui Basicamente É o que A gente já faz Pronto Olha aí Oi Fúrbol Beleza Feito isso O Naito Virou agora Oi Fúrbol E pronto Ok Ok Confirmado Então era só Isso que eu mostro Para vocês Agora vamos Ao que interessa Papai Importar Vamos lá Do início Para vocês Pegarem comigo Do início Estamos agora No Menu principal Do game Vamos aqui Em configurações Editar Editar Vamos em Importar E exportar Vamos em Importar Time Então ok Lembrando que o pendrive Já está Respeitado No videogame Deveria reconhecer Aqui Vamos tirar E colocar novamente Para ver se ele aparece Pendrive Vizinho maroto Vamos apertar De novo Aqui Apareceu Papai Pronto Aí está aqui Todos os times Aqui Das ligas Que eu havia Mencionado Anteriormente Tá Mas você não Precisa Ficar Um por um Não Tá pessoal Não precisa Ficar um por um Não Você vem aqui Aperta o quadrado Selecionar Todos os arquivos Apertou o quadrado Vem aqui Acessar configurações Detalhadas Depois Importação De arquivos De imagem De mesmo nome Ticou Dá um Ok Agora já vai rolar Aí a importação De todos os Clubes Ali Disponibilizados Pelo Pesvice No seu Option Fire Versão 0.1 É 1.0 Ah Vocês me entenderam Aí vai aguardar É rápido Galera Não está tão pesado São Só 4 liguinhas Alguns clubes Olha aí 65 imagens Pô legal E aproveitando Aqui o ensejo Já vou avisar Para vocês Que com parceria Do canal do Guerreiro Eu ia fazer Uma Pes League Né Uma Pes League Desculpa Uma Master Liga Nunca feita Anteriormente Como vai ser Essa Master Liga Vou explicar Mais ou menos Para vocês Eu vou estar Aqui na minha casa Fazendo Toda a jogatina Negociações Etc E lá do outro lado O Guerreiro Vai estar Preparado Para fazer A narração Da partida Ao vivo No canal dele Ou seja Eu vou mandar Para ele O jogo Eu estarei jogando Também ao vivo Em tempo real Não é nada Gravado Editado E ele vai receber E vai fazer De lado O canal dele Uma live Com a Transa Sé Com todas as transações Com todo O trâmite De negociação Quem vende Quem sai Quem entra E ele vai ter O trabalho De fazer A narração Das partidas Entendeu Então é uma série É uma série Um pouco diferente Do que vocês já estão Acostumados a ver Com os outros jogadores Os outros youtubers Que fazem lá Pegam um Compilado Dos seus jogos E faz uma Um react ali Não A gente vai fazer diferente A gente vai fazer Todas as transações Todas as narrações Por aqui As narrações Não, desculpa Todas as transações Todas as jogatinas Por aqui E o guerreiro Vai narrar Tudo lá No canal dele Certo Espero que vocês gostem Também vai vir A Master Liga Pés e Humor Uma Master Liga Muito bacana Onde Todo O seu Vai ter o time Durante uma versão Certo Esse time Você vai poder Negociar normalmente Só que Ao término Da versão O seu draft Será zerado Ou seja Seu time zera Na próxima Pro Evolution Soccer 2021 Você vem E vai fazer Um novo draft E assim por diante Legal Legal Que dá A chance Da pessoa Criar um novo time Criar um novo elenco E pra quem estiver entrando Consegue aí Também Um bom elenco Pra poder jogar É 32% Eu não vou dizer Não vou tirar Galera Não vou cortar o vídeo Porque pra vocês verem Que Que não dá erro Tá Então vamos aguardar Aqui as As leituras A importação de dados Dos Dos clubes Que não estão licenciados A língua inglesa Alguns clubes Não estão licenciados A língua espanhola Né Então vamos lá Então é isso Pra quem tipo Ai eu não vou comprar O eFootball Pes 2020 Porque Não tem time licenciado Ui Cara Tem option file Tem option file aí Grátis na internet Tem pagos também Se você quiser Entendeu É só baixar Muito fácil Pegar os Os tutoriais aí No youtube Instalar Se diverte Tem um baita jogo Com faces Em 3D Jogadores top Gráfico top Jogabilidade top Aí pelo detalhezinho Você baixa aí O option file Espeta no videogame Instala É perfeito Nomes de competição De tudo Beleza? Então não se apega nisso não Não seja mais um fanboy Mais um fanboy não Certo? Vem comigo que você passa de ano Tá bom papai? E no caminho eu te explico Olha só 47 já Estamos na Liga Espanhola A La Liga Ah lembrando também Tem o Brescia Time do monstro aí Do Balotelli Também Balotelli que Deixou os Flamenguistas No cheirinho Todo mundo achando Que o Balot É pra lá Assim como Drogba E a Nelka Enfim Vamos lá Só 10 Só 10 galera Contagem regressiva agora Vamos lá Leganes Levante Eu preciso também Vou postar depois O vídeo A continuação Da evolução Dos games De futebol Da Konami Pra quem não assistiu Vou deixar um card aqui Ou aqui Não sei Aqui do lado Aqui na tela Vai ter um card aí Do vídeo Do episódio 1 Da parte 1 Da evolução dos games De futebol Da Konami E agora fazer A segunda parte Que vem até Os dias atuais Que é o EFootball PES 2020 Também fiz um vídeo Pra quem não viu Um unboxing Do esse PES 2020 Fiz dentro de um carro Foi tipo uma caçada Fiz uma caçada Com o efeito caçada aí Que é uma modalidade Muito bacana Que vem sendo Usado por vários Youtubers Que é Enfeira do rolo Em brechó Em busca de games raros Games antigos Eu fiz de uma maneira Diferente Eu fui atrás Do Pro Evolution Soccer Antes Do lançamento Então eu fui lá Na 25 de março Procurei algumas lojas Já continuo Feito isso galera Olha aqui Terminou Dá ok Dá ok Só x confirma Vamos importar competição Agora pessoal Ok É o esquema De importar o times Aperta o quadrado Selecionou tudo Aí vai acessar Configurações detalhadas Clicou aqui No importação De arquivos De imagem De mesmo nome E ok Olha lá Fechou Então Vou te fazer aqui O carregamento É Eu fui lá 25 de março Corri atrás do jogo Procurei algumas lojas Fiz algumas pesquisas E achei No valor De 140 reais Aí importação concluída Dá ok Confirma Ok Bom Feito isso Vamos voltar pra lá Então 140 reais Uma pechincha Lembrando que a PSN É 250 reais E algumas lojas E algumas lojas Tipo americanas Submarino 200 reais Aí pra cima Tá certo Então vou aqui Apertar a bolinha Voltar Vamos em times Aí temos aqui A Jupiler Pro League A 3F Superliga Premier Que já estava A Skybet Que não tinha antes Aí com A Skybet Com os times Aí já Feito aqui O time da segunda divisão Segunda divisão Da liga inglesa A liga 1 Aqui A primeira liga Como não era licenciado Também Olha os clubes Aí Já com seus Escudos Devidos Escudos Livre Provisão Da massa Olha aí Sheffield Tottenham Beleza Aí tem aqui Segunda divisão Como havia dito Serie A team Olha o Brecht Aí O Brecht ainda não está Com o Balota Ainda não Não está o Balota Ainda Mas Já tem O uniforme Do Brecht Aí Os outros times Elite Parma Roma Spaw Aí aqui Não está ainda Beleza Acho que já rolou Já rolou Já rolou Já rolou E é isso galera Espero que vocês tenham curtido Muito fácil Muito bacana Só sair aqui Salvar E está feito Certo? Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto